Olá você da TV Agendão, eu sou Ana Cláudia Pinheiro de João Câmara 12 de janeiro o nosso encontro é aqui, quarto breguendão Conto com você, vem conosco Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor na minha pele, da língua tua Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Tô com saudade de você, censurando o meu vestido Eu sinto a falta de você, do nosso banho de chuva Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite